Prontos pra atendir o ritmo dos Lillibit Power Rockers? Então bora lá! Atenção! Esse é o novo amiguinho de vocês! Divirtam-se muito! Hum? Rua! Hum! Quem é? Bebê Empresário! Ela é chamada de todo! Eu não sei! Brancas! Arbor de questões mais... 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 Uh! Vaz em mim! Ah! Saíram para uma turnê? Preciso ir atrás deles antes que os pais apareçam Uma turnê mundial Uma aventura legal Uma turnê mundial Uma aventura legal Sejam bem-vindos à China! Terra de tragões, muralhas e comida chinesa! Sabe como se diz fralda em chinês? Se diz miaobu ou algo assim! Vejam como fazem bico Comendo arroz com os palitos E na China vão praticar Pucung, 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 Yaobu Uma turnê mundial A chupeta na França Onde a elegância já começa na infância Vejam o bebê de chapéu Com a chupeta igual a Dom Reifel Uma turnê mundial Uma aventura legal Uma turnê mundial Uma aventura legal Esse vídeo chegou ao fim Mas o rock dos mini-beat power rockers Continua no Discovery Kid Na plantão Mas Curitura Vamos lá